Água Faz inocente viacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Conco de travão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora Pro céu vai embora Virar nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tris que são lágrimas Tão tris que são lágrimas Na inundação Águas que são lágrimas São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam o fim Pro fundo da terra 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 Água que faz inocente Viajo e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem ruínos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam o fim Pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água 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 Terra, planeta, água